Aí família, quem levantar a mão vai ganhar um emprego até o final do ano Problema na careca, ela é ex-traficante, o que vocês querem ver? Sangue! Aí é isso mesmo, o pessoal quer sangue, então se liga parceiro, eu bolo na seda de skank Entendeu qual que é a da levada, bagulho é muito louco, meu parceiro, eu chego na improvisada Aí nesse jeitão que eu vou, até esqueci a rima do speed flow, mas não dá nada, é rima improvisada Aí cê tá ligado que hoje o lua te acaba Mano, a rima é boa, eu faço uma presença, eu me entrego até uma rosa pra você Só que quando eu mandar um leite de flow, você não vai saber Aí eu não vou saber na rima, o que consta é a disciplina Aí, essa é a virilha, cê sabe mano, faltou um pedaço da rima Ei, você falou até de virilha, tá ligado mano que eu sou muito poético Você suga até o sangue de virilha, só que quando eu custo sangue eu sugo Deu até uma tramada, sabe meu parceiro, eu chego na improvisada Aí, cê sabe parça, cê marca a toca, tentou falar, só que esqueceu, pau na boca Aí, 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 aí Prima pode pá, sabe mano é Darça que chega aqui pra somar é Luan, mas pode pá, cê tá ligado, parceiro, pra mim você não manja no improvisado Eu não manjo no improvisado, mano, cê tá ligado, sua rima é ruim, toca a boca, você falou que eu não manjo no improvisado Pode crer, eu não manjo no improvisado, e você que manja a boca? Mas o meu não tá louco, tá louco, cara, tá louco, tio, ô mano, ah, ô porra, não Tchau